Salve galera do canal, vou mostrar, segundo a minha opinião, a cachoeira mais fácil para você acessar aqui em Morretes, Cachoeira do Jajá. Aproximadamente uns 35, 40 minutos de Curitiba e de Morretes uns 15 minutos. Esse encontro da BR-277, atrás do restaurante Cachoeira. Eu paguei 10 reais para entrar aqui, é 10 reais por pessoa e olha aqui onde você estaciona o carro. Tem a lanchonete ali, tem o bar, tem as churrasqueiras, com uma quadra de areia ali embaixo. E olha, deixei a moto aqui agora. Está aqui, a cachoeira está ali. Então, dá 2 minutos descendo a escada. Vou mostrar o caminho todo para vocês. Uma escadaria. Então, se você quer almoçar e morrer, ir em uma cachoeira, essa daqui é uma de fácil acesso, é de mim tranquilo. Hoje é um dia de verão, está 32 graus, mas a água é bem gelada. Vou mostrar o detalhe para vocês. Cachoeira do Jajá. Fala amigo, uma entrevista aqui rapidinho. Opa. O que você achou da Cachoeira aí? Cara, não entrei ainda, mas deve ser top, hein. A água deve estar bem gelada. Quantos metros de profundidade você acha que tem o poço ali? 5 metros, eu acho. 5 metros? 5 metros. Realmente, é um dos lugares com água mais gelada que eu já fui. Agora que é um pleno verão. 5 metros. 6 metros. 6 metros. 7 metros. 7 metros. 7 metros. 7 metros. 8 metros. 8 metros. 8 metros. 8 metros. 9 metros. 10 metros. 10 metros. Esse rio nasce lá na Serra do Mar, perto do Pico Caimborá. A tonalidade dele é assim, é meio avermelhada. Os rios mergulhando, procurando uns ouros. Vamos ver se ele acha uma coisa. 5 metros. Se você achou isso ai, Max. Oh que caro! Perdi a cruz. Perdi a cruz. Olha a merbelhosa, ele achou a cruz. Correndo completo. A entrada para a segunda queda vai ser aqui ó, bem na curva da escadaria. Vai entrar aqui ó, uma trilha um pouquinho mais fechada. Chegando na parte de cima da cachoeira. Uma em cima da outra, então aqui tem uma. Aqui já tem mais uma. Eu vou seguir a trilha aqui, tem uma trilha na beirada direita do rio. Aqui tem uma cascatinha. E já achamos a segunda cachoeira acima do Jajá. Lugar bonito hein, Poção. Uma pena ser um lugar de fácil acesso aí, é o que eu achei aqui. Na beira da cachoeira, eu acho uma pena. Esse é o rio Canhamborá. Já fui em várias cachoeiras acima dessa daqui. Já tem no YouTube aí. Que vídeo um pouco mais em cima. É mais ou menos mais. Olha o do Samus no meio da cachoeira. O que é? Olha o do Samus no meio da cachoeira. Eu acho que tava indo ao mesmo tempo. Tchau, tchau. 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 Tchau.